Mesmo que a distância nos separe, ficarão felizes de mim. Os momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos. A igreja que o Filho andou em fim, com o Mestre aprendemos ser valente, e na guerra de repente já nós vamos recuar. Pois surgimos de uma força onipotente, que resolvi ciente. Certamente nós viemos vivos lá, posso dizer que ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer, tocar ouvir a sua voz, e cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos. E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar, Eu sei que a saudade, um dia vai me descerar. Hoje é um salão, o mundo vem pra ver o paz. Recebido, desprezado, lembra em vir ao seu lado. Eu descobri o nome, eu vi o meu ato de canojar. Aê!